Ô criatura, nós estamos de volta aqui no nosso podcast, Newton Pinto e Tom Carvalho, a dupla do Rios, igual você tá vendo ali. É nóis na área, Newton Pinto de lado e o Tom Carvalho do outro. Antigamente era nóis na fita, agora é nóis no pendrive. Aliás, é no cartão já, né? Bom, nós estamos com 30 anos de estrada, eu mais o Newton. Há muito tempo, já apresentamos mais de 4 mil shows. Já construímos o quê, Newton? Ficou aí aproximadamente uns 40 shows, né? Saindo do abstrato, trazendo pro concreto o que você escreveu. Exatamente. Não é por aí? E tem uma coisa seguinte, nós fizemos vários shows pras empresas. Foi. Eram as convenções. Isso. E era um show de autoestima, você lembra? Motivacional. Motivacional. Era. E eu fazia um pequeno texto e isso era muito importante pras pessoas. Eles queriam que os funcionários melhorassem de vida. Show palestra. Era, show palestra. Muitos empresários precisam disso. Exatamente. Eu lembro de um show que você escreveu, você fez uma adaptação que a empresa precisava, que eu achei fantástico o título, né? Vivendo, encantando e vendendo com alegria. E a gota do Zeca também. Você lembra? Foi um show de bola top, né? Mas, gente, tem uma coisa que eu admiro e respeito muito no meu companheiro, Newton Pinto, é que ele não para. Eu hoje encontrei com o Newton, por isso que eu até chamei ele aqui pra gravar. Eu falei, Newton, esses dias agora que você tá fazendo uns tratamentos, nós estamos mais quietos, estamos preparando pra nossa turnê, nossa temporada de despedida. Vamos fazer uns 100 shows? Vamos. E aí... Menos, menos, menos. Uns 80. E aí nós estamos, então, meio que despedindo dos palcos, né, da show da dupla, porque até em respeito ao Newton, esse cansaço, problema de saúde, enfim. Mas quem não sabe, eu tenho um problema de cardíaco, meu coração tá fraco, tá enchendo o pulmão de líquido e dá muita fraqueza, falta de ar, aí fico cansado. E aí não tô dando conta de viajar mais. Exato, né? Eu não vou ficar mais nas redes sociais, né? Exatamente. E aí, em respeito a isso, nós estamos, então, fazendo no ano de 2023 a nossa temporada de despedida aberta ao público nos palcos. Então, se você quiser assistir, ver falar do nosso show, vai, criatura, porque senão depois você não vai ter como estar assistindo a gente ao vivo, só através daqui. É verdade. Vai ser o último ano, hein, gente? Só que esse cabuquinho, ele não para. Hoje eu encontrei com o Newton mais dentro, falei, ô companheiro, o que você anda fazendo? Ele falou, tô escrevendo sobre marketing digital. Olha, veja bem. Ô Newton, pelo menos explica, para começo de história, explica o que é marketing. Tom Carvalho, marketing significa o seguinte, o cara faz uma propaganda, é uma coisa, você faz um cartaz, você faz um anúncio, agora, quem é que bolou atrás a ideia? Esse é o marqueteiro. Esse é o marqueteiro. Marketing é aquele cara que mexe no sentimento das pessoas. Entendi. Qual, o que que você mexe? Por exemplo, eu vou falar sobre um produto. A qualidade daquele produto, de que que se trata? Aquele produto vai ser bom para queda de cabelo. Sei. Vai ser bom para o seu intestino. Esse é o marqueteiro. Não tem dois caboclo. Todos os candidatos contratam marqueteiro. Exato. O marqueteiro fala do outro, do adversário. Esse cara é corrupto, esse cara é ladrão e mete um pau, 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 pau. Aí o outro, esse cara é um deus, esse cara é bom demais. Isso é marketing. Sim. É quem lança a ideia. É a imagem. Para induzir a cabeça das pessoas, para eles entrarem no produto. Eu estou te perguntando isso só para diferenciar essa questão da propaganda, né? Porque tem gente que confunde, né? Tem muita gente que confunde, né? Mas que história é essa? Marketing digital. É o seguinte, antes disso, de falar do marketing digital, eu quero falar sobre inovação. A maior parte das pessoas, principalmente os velhos e mais antigos, eles têm um hábito de ficar parecendo aquelas estátuas de praça cagadas de pombo. Fica lá com o braço aberto, os pombo subindo em cima. Cabeça enferrujada. Acabou que ficou no tempo. Aí eles ficam reclamando, não, porque o governo não dá oportunidade, o presidente não presta. Eles culpam todo mundo. É, culpa o povo, né? Culpa. Não, o povo não tem jeito, não. Não, o Brasil não tem jeito, não. O brasileiro, eu vou falar uma coisa, não sei o que, é como se ele não fosse. Sabe onde é que está o eu? Aqui, ó, no selbo. Exato. Está na bundinha. Então, eu quero falar sobre isso, que tem muita gente que tem o hábito, principalmente esses mais antigos, eles deitam na cama de um lado só. É. A vida inteira. Aí você fala, meu bem, vamos mudar o lado, você dorme de casa, vamos mudar o lado. Não, tem 50 anos que eu durmo do mesmo lado. Se eu trocar o lado, eu não durmo. Não durmo. Vai comer. Come o mesmo lado, o mesmo prato, o mesmo garfo, a mesma xícara. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Não vai mudar nunca. Não. E tem uns que costumam dar problema, dar derrame, dar... Para, não fica quieto demais, né? Tem pessoas, você chega na casa deles, às vezes você tem alergia a cheiro, a sujeira, você não gosta de sujeira? Você vai na casa de um amigo, chega lá, tem cinco cachorros, dez gatos. Tudo cocô de gato. Pode criar, mas tem que ser lá, né? Aí você chega na sujeira, dez minutos, não aguenta, vamos embora. Você vai embora. Agora, se você conversar com aquele dono dos bichos, você sente alguma coisa? Não, um cheiro bom, um cheiro de bicho, um cheiro legal. Tá legal. O que que é isso? Hábito. Então, o hábito, ele impregna um indivíduo que ele não percebe de jeito nenhum. É igual o velho que fica na cama lá, que nunca muda. Ele acostumou com esses hábitos. Sim. Então, só consegue vencer hoje quem tem inovação. Por quê? Porque o mundo tá evoluindo assim, igual o gol relâmpago. Nossa senhora. Ué, todo ano tem um celular novo. Tem, tem. É o 13, é o 14, é o 15. Aí tem uma câmera melhor, tem um. Exato. Ele é digital melhor, tal, tal. É uma concorrência, uma competência o tempo todo e impressionante como a tecnologia, ela tá evoluindo tanto, 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 né? Você fala, imagina, ó. Eu ficava pensando o seguinte, quando alguém falava isso, eu achava impossível. Como é que você conversa com qualquer pessoa, em qualquer parte do planeta hoje, ao vivo aqui, a pessoa olhando, olhando você? Olha que você vê uma coisa. Você tira uma foto do seu celular. Você tira uma, que antigamente era uma máquina fotográfica. Não era? Agora, celular. Você tira uma foto do seu cheque, manda pro banco, já depositou. Já. Aí você quer mandar um dinheiro pro seu amigo lá em, vamos supor, lá em Minas. Aí você pegava e enchia o dinheiro, pegava o... O envelope. O envelope, pegava o dinheiro e tal. Colocava, ia pro banco. Agora você vai num pix. É, por um minuto. Você tá lá no vaso, fazendo o número dois e aqui, ó. Já. Só que tem pessoas, Tom Cavallo, esse é o eu. Ele fica o dia inteiro olhando a mulher pelada, olhando o que o outro tá falando, perdem tempo. Exato. O cara não pode perder tempo, não. A nossa vida é contagem regressiva. Daqui uns dias vai morrer mesmo. Hum, vai embora. É. E aí é o dia que... Faltando um dia pra ele, você vai falar assim, o que que eu fiz da vida? O que que eu fiz? Não é? É. Passou. Passou. Exemplo. Agora, pra você. O cara trabalha no açougue, moendo carne. A mente dele fica o dia inteiro ali. Hum. Se ele descuidar, a mão vai embora. É. Não é? Aí ele não tem... Aí ele fica... Ele ganha dois mil por mês. Uhum. Aí ele tá na zona de conforto. É. É porque eu vou pagar aluguel, porque eu vou pagar... Isso, aquilo que o outro, tá? Eu não posso sair disso aqui, não. Se o padrão mandar embora, eu falo, pelo amor de Deus, não faz comigo, não. Não é? Mas aí ele pensa, gente, eu podia ganhar dez mil. Só pensa. É. Mas como ele não tem tempo que a mente tá focada, ele fica só aqui nesse trabalho. Uhum. Fica na zona de conforto, vinte anos. Sabe quanto que esse cara vai ganhar dez mil? Hum. Nunca. Nunca. Por quê? Porque a mente dele tá focada. O que que ele tem que fazer? Pega a máquina, deixa ela um pouco de lado. Uhum. Em vez de ficar olhando a mulher pelada, em vez de ficar olhando crítica de política, porque agora é crítica de política o dia inteiro, né? Não. Não falando mal do outro presidente. Pão, 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 pão. É porque é a joia do presidente que não sei o quê. É. Então, larga esse tipo de coisa e começa a fazer curso no YouTube. Vem demais. Se inovar. É. Né? Exatamente. Por quê? Porque aí você vai criar estratégia, vai criar plano, pra saber como que você vai ganhar os dez mil. Uhum. E como que você vai ganhar os dez mil? Vou mostrar pra você o que que é. Marque digital. Bom, supô, você, Tom Carvalho, você tem um comercinho, uma frutaria, aí você escreve lá uma plaquinha lá, abacate, cinco reais, promoção, cinco reais. Sabe quantos abacates você vai vender por mês? Poucos. É. Poucos. É. Porque o nego passa lá, não quer saber abacate. Aí vem o diabo da rede social. Aí o marqueteiro escreve um texto para a influência digital. Eu quero que você faz isso aqui, quero que você divulgue isso aqui pra mim. Tá. O que que ele escreve? Gente, se você quer melhorar a sua saúde, melhorar o seu cabelo, a sua pele, coma abacate. O ódio de abacate é número um. Em vez de você comprar um remédio que custa duzentos reais, você vai comprar um abacate que custa o quê? Vinte reais. Só que você escreveu lá no celular, cinco reais, um quilo. Sim. Aí quando é feito de repente, trezentas pessoas que viram aquele anúncio, vai todo mundo lá no seu boteco. Chega e fala, você tem abacate? Daí dez minutos, não tem um abacate mais. Sem contar que se ele abrir pra entregar, ele vai vender pela internet também, né? Exatamente. Aí o que que você faz? Você vai tirar aquele cartão que você escreveu em cinco reais, você põe 20, 30. Esse é marketing digital. O cara teve uma ideia de mostrar pro cara que a qualidade daquele produto é importante pra sua saúde. Entendi. Ele tem valia. Entendi. O que que você... Toda hora passa dez minutos, ah, dez minutos, um segundo, papapá, papapá, trezentos produtos de sovente, trezentos vídeos. É. Se você não for marqueteiro e mostrar que o seu produto tem uma qualidade, você não para pra ver, não. 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 Pra fazer só assim, papapá, papapá. Mas quando você mostra... É. Você valoriza o seu produto. Aí o que que você vai trabalhar? Você vai trabalhar o que que eu desejo do cara? O que que eu desejo do cara? Dinheiro. É. Beleza. Saúde. Trabalha essa questão, não é? Pronto. Ah, então, olha outra coisa aqui. Esse é marketing digital. É, é, porque as redes sociais estão entrando na sua casa, vendo a sua cabeça. Então, vou mostrar pra você... O que mais vende hoje, de todos os jeitos, né? Exatamente. Vou dar um exemplo pra você, Tom. Há uns tempos atrás, essa usina de álcool tinha um tanto de terra plantada e cana. Isso. Aí o que que é? Colocava fogo. Era. Queimava. Era queimava. Comava mil pessoas pra trabalhar. É. Trinta dias trabalhando. Com podão. Podão. Todo mundo sujo, você lembra? Bom, aí veio agora a inovação. Aqueles mil pessoas foram todas desempregadas. O que que eles estão fazendo? A maior parte não estudou. Estão trabalhando de carregar caixa, esse tipo, braçal. Aí vem um outro que é muito mais esperto e fala, não, vou inovar. Vai lá e faz um... Vai no Sebrae. Vai no SES. Vai aonde for. E faz um curso de computação. Faz um curso de como manejar uma máquina. Logística. E ele vai criando operador de máquina. Aí ele chega lá e fala assim, eu quero trabalhar nessa máquina sua aqui, da cana. O cara vai comprar uma máquina com inteligência artificial. É. Com GPS. É. Aí o cara vai trabalhar. Aí ele vai ganhar uns 10 mil que o outro, que o besta não ganhava. Vai ganhar 20 mil. Entendi. Ele vai ganhar no ar e condicionar. Você investir nele, né? Investir nele. É. Se você não investir em você, criatura, vai virar estátua. Exatamente. Agora, para isso, é aquele detalhe. Tem que tirar a bunda da cadeira. Tem que ir atrás. Tem que estudar. Tem que estudar. E hoje, com essa facilidade, eu fico vendo quantos cursos tem pela internet que você pode abrir. Um bilhão. No seu celular. No seu computador. Você trabalha ali. Você paga. Você faz o curso. Antigamente, eu ficava pesquisando as coisas. Você teria que ir na escola ou ir a algum lugar. Trabalhar de pesquisa e tudo. Agora não. Aqui, você está lá na sua cama olhando a plantação de batata. Como é que planta batata? Como é que faz isso? É muito mais fácil. Muito. Só que o cara que está na zona de conforto, quer ficar vendo mulher pelada. Não. É mulher pelada. Ela fica tirando foto. Nossa senhora. Tá, tá, tá. O dia inteiro. E muitos são modelos que acabam usando aquilo ali também pra ganhar dinheiro. O cara nem sabe. Qual que é o produto que ela vende? O corpo. É. Não é? É. Mas nós, pra gente vencer. Gente, você que está vendo o nosso podcast, isso aqui é uma informação. Você precisa aproveitar o seu espaço, o seu tempo, estudar. Uhum. Porque o cavalo aí, a depasa na sua porta, uma vez na vida. Exatamente. Se você tiver, você monta. É. Se não tiver, vai embora e você fica. Invista não ser criatura. Não é? Vale a pena. O que é marketing digital? O que é inovação? É você trocar de camisa, trocar de roupa. É. Muda a sua imagem, muda a sua maneira de pensar. Uhum. Aí você consegue. Eu acho muito positiva essa ideia porque uma coisa é reclamar. É. Outra coisa é clamar. É mesmo. Né? Aí tem aquele negócio assim, ai, eu estou preocupado, eu estou preocupado. Tira o pré e se ocupa. É verdade. Ocupado. Pré. Se ocupa. Tira o pré. O pré é antes. É, o pré é muito, ai, eu estou preocupado. Nossa, eu estou preocupado com esse governo. Eu estou preocupado com a mulher. Preocupado com a ação. Está faltando a ação. Está faltando a ação. Né? Tira o pré e ocupa. E coloca a sua ação. É. E coloca a sua ação. É a preocupação. Fica a sua ação. Pronto. Então, gente, o poder da mídia hoje, o poder é grande demais. É. Ele funciona na nossa cabeça imediata. Exatamente. Você vai dentro da casa dos outros. Então, se você quiser ganhar um dinheirinho melhor, se você quiser ser um cara que trabalha no supermercado, você chega... O cara chega numa loja. Ô, eu estou com um currículo aqui. É. Me dá um emprego aí? Dou. O que você faz? É. Aí ele nem sabe. Ele não sabe. Ah, então tá. Tem umas caixas para cargar aqui. O que você faz para mim? Eu acho que o pior é aquele que chega para pedir emprego e fala, o que você faz? Ele fala, de tudo um pouco. De tudo um pouco, como assim? Aí o cara fala assim, você mexe com um computador, eu preciso de uma plataforma aqui de logística aqui no meu mercado. Você sabe? Não, não estudei. Então, tem umas caixas para cargar. Aí o cara vai carregar a caixa. Vai carregar a caixa. Você escolhe, você quer inovar, você quer crescer, ou você quer trabalhar... Ou você quer carregar a caixa. Carregar a caixa. Escolhe, não é? Esse é um conceito que eu estou dando. Eu, o Botão Cavalho, nós já começamos a carregar a caixa e hoje nós estamos por cima. Salve com a carne seca. Salve com a carne seca. Magreza do Nilton. Brincadeira, né? É claro. Não, eu acho interessante o seguinte. Mas por que a gente está falando isso, né, Nilton? A gente está falando aqui pelo seguinte. As pessoas falam, como é que vocês começaram? Como é que vocês venceram? É isso. É correr atrás. As pessoas falam, puta merda, mas o Nilton agora está dando aula de como que faz. Mas é isso. Até hoje, quando a gente faz podcast com as pessoas nas televisões, a gente pergunta assim, rapaz, hoje é tudo stand-up. Como vocês estão conseguindo, conseguir viver esse mercado? Eu falei, inovação. Então, Cavalho, para terminar, conta aquela história que nós fomos em Chapecó fazer show e o Ariocult, era o Fax, você lembra? Lembro, lembro, lembro. Gente, isso aqui, para você ver como que a tecnologia mudou. Hoje, antigamente, era Fax, era inovação. Nossa senhora. Aqui acabou tudo. Agora hoje é um minuto. O Fax, na época, era tão famoso, tão famoso, que acabou que ia para o banheiro voltar. O que você estava fazendo? Estava passando um Fax. Quanto é a história que... A gente estava voltando o show lá do Paraná, lá em Chapecó. Paraná não é... Era no... Chapecó é... Chapecó é Santa Catarina. Isso. E nós estávamos voltando de lá. Aí, quando nós estávamos em São Paulo, no aeroporto... Chegamos no aeroporto em Congonha, em São Paulo. Era tão rápido que era oito horas para você ficar lá. Olhando para o lado ali, o celular estava... Tinha acabado de sair o celular, estava aquela loucura. O Fax em onda. E era o Fax na onda, aquela coisa toda. Só que nós sentamos do lado de um japonês, e o japonês estava com o dedo desse jeito aqui, conversando, só que não tinha celular na mão dele. Não, xin, xin. Não, é, é. Não. Sayonara. Arigato, arigato. Terminou. Eu comentei com o Nilson, falei, é a primeira vez que eu vejo um japonês doido, né? Olhei para ele e falei, mas parece que o senhor estava conversando aí, mas não vi celular. Só com os dedos aqui? Japonês não usa celular, não. Japonês implantou chip na unha. Aqui, ó. Fala aqui. O Japão é evoluído. E coloca outro chip aqui, ó. Fala e escuta, japonês. É evoluído, né? Falei, nossa senhora, nunca vi desse jeito. Ficamos até sem graça com aquilo. Nós achamos que já estava adiantado com o celular. Nisso sai um menino de dentro do banheiro, sabe aqueles meninos assim, capetados? Peladinhos. Uns meninos de três anos, mais ou menos. Com o papel higiênico pregado na regada ali. Travado aqui. Travadinho e ele saiu correndo. E o rolo rodando. E aquele rolo, saindo aquele rolão de papel para trás, não cortou não. O japonês achou interessante, olhou e falou, que é isso? Nós falamos tecnologia brasileira. O menino está recebendo um fax. Ô, criatura, nosso podcast não é só sobre humor, mas é levar para você também o nosso conhecimento, a nossa trajetória, não é? Baseado no que nós já passamos nessa vida e tudo. E talvez sirva para você que está começando agora, que está meio no escuro, meio perdidão. É. Exatamente. Tem que se inovar. Se inova, criatura. Não desista do seu sonho. Se na panificadora não tiver, você vai na outra que deve ter. Compra sonho. Um abraço, criatura. Beijo. Ó, dá aquele joinha para nós. Gostei. Compartilha. Se inscreve no nosso canal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto